Quanto que vocês pagaram nessa comida? Abobrinha recheada, fácil de fazer, saudável e que fica muito gostoso. Na moral, vem comigo. Começa cortando a abobrinha no meio. A minha ficou meio torta, mas tá bom. Com uma colher tu raspa a parte de cima até virar uma canoinha e cozinha por uns 10 minutinhos. Com o franguinho já desfiado, tempera como vocês gostam. Eu usei sal, lemon pepper, paprika e um pouquinho de cream cheese pra dar um grau, bota fé. Depois pica uma cebola. Ah, Théo, não é muito! Só confia. Dá uma fritadinha nela, entra com o frango e já corta um tomatinho também. Quando tiver quase pronto, ajusta o tempero e já entra com o temperinho verde e desliga pra não amargar. E na hora de rechear, não vem com miséria. Taca ali frango na abobrinha e finaliza com queijinho por cima. Leva no forno por 20 minutos a 180 graus. Curte esse vídeo, me segue aí e responde essa pergunta.